Gente, tudo bem com vocês? Vamos então hoje fazer um fechamento aqui do mês no canal O Ano Sem Amazon e vamos fazer também umas previsões para o futuro. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal nesse mês de janeiro e eu gostaria de fazer um resumo do que eu li, do que a gente fez aqui no canal e numa segunda parte do vídeo, o que eu quero ler e o que eu quero fazer em fevereiro aqui no canal. Então vamos lá, vamos conversar? De livros lidos que eu li aqui em casa foi em janeiro, tá gente? Foi Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Eu li nessa versão do livro da vida, como vocês já sabem. Eu li aqui Gênesis e Êxodo e estou terminando de ler Levítico. E Gênesis tem resenha aqui no canal e ele vai contar então da criação até a morte de José no Egito. Li também Êxodo, que começa falando do crescimento do povo lá no Egito e vai até a montagem do tabernáculo e dos primeiros sacrifícios que são feitos nesse tabernáculo. Palavra um pouco difícil, mas era o templo que eles carregavam, né? Era um templo móvel. Eu li também, fiz resenha aqui no canal, do livro que a Teg mandou para janeiro de 2019, que é Um Casamento Americano, da Tayara Jones. E foi um livro, assim, que envolve injustiça, né, sobre o sistema prisional lá nos Estados Unidos e também um triângulo amoroso que o pessoal da Teg não gostou, tá? O pessoal que assina a Teg inéditos, a maioria das pessoas não gostaram muito, assim, de como que a história se deu. Eles ficaram um pouco decepcionados, tá? Mas foi uma leitura muito boa, eu usei bastante. Eu li também, gente, um livrinho muito fininho, que eu não sei onde é que tá, procurei aqui em casa e não encontrei, que foi Aos Pés dos Apóstolos, do Afaneto. O Afan, ele usa uma passagem de atos para poder falar sobre liturgia e doação pessoal, que é aquela passagem de Ananias e Safira, que eles vendem uma parte, eles vendem o terreno deles para poder colocar essa quantidade de dinheiro aos pés dos apóstolos, só que eles mentem ao Espírito Santo. E aí ele vai fazer dessa passagem uma analogia para algumas coisas que ele achou interessante. Só que eu não encontrei aqui esse livro, então eu não vou fazer nem resenha, nem vai dar para mostrar para vocês aqui. E eu li também nesse mês, vou considerar lido porque estou com 94% do livro lido, O Cônjuge de Monte Cristo. Eu estou lendo no tablet, O Cônjuge de Monte Cristo foi escrito por Alexandre Dumas e conta a história de como um homem injustiçado consegue sair dessa prisão, ele é preso injustamente, e ele consegue sair dessa prisão, fica muito rico e consegue se vingar, e também consegue fazer o bem para aqueles que ele acha que merece. É maravilhoso e eu quero fazer uma resenha aqui no canal sobre essa história. O que a gente teve aqui no canal de janeiro? Confissões de Agostinho, que é um tratado teológico sobre pecado, é uma autobiografia que ele faz para o Criador, é um estilo de um orador profissional, um livro maravilhoso, vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Teve também O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, esse está aqui, deixa eu mostrar para vocês. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, ele vai falar então da relação entre um serial killer e um psicólogo, que vão se unir de forma muito estranha, para poder investigar qual que é a consequência de um trauma na infância, na vida adulta de uma pessoa. É um trilha e tanto, foi o romance de estreia do Gustavo, e ele acertou na música. Teve também o vídeo de um casamento americano da Tayara Jones, que a gente já falou, que é o livro da Teggin. Resenhei também aqui O Fantasma, de Daniela Steele, que vai contar a história então de como uma mulher, de séculos e séculos atrás, vai inspirar um homem a erguer a cabeça depois de um relacionamento rompido. Muito bom, fiquei apaixonada pela Daniele e já 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 vou ler outro livro dela. E teve também a resenha de Gênesis aqui, e a abertura do projeto de lendo a Bíblia no livro da vida. Fora esses vídeos de resenha, teve também o vídeo de perguntas e respostas, que também vai ficar linkado aqui embaixo. E aí, o que a gente vai ler em fevereiro? Você já separou os seus livros? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários se você já separou os seus livros de fevereiro, ou se você vai ler assim o que der vontade. Se inscreve no canal, deixe o seu curtir aqui, compartilhe com seus amigos. Eu separei Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, da editora Fiel. A edição está bem boa, de capas de capinha com orelha, tem folhas... Olha que bonito como é que separa os capítulos. Folhinha amarela. E esse livro tem como objetivo restaurar o conceito de responsabilidade dos pais para educar com autoridade e focando no evangelho. Então, vai falar de como que a criação das crianças foi prejudicada com essas mudanças de conceito de autoridade. Então, eu estou muito ansiosa para ler esse livro. É um livro que é muito atual. Eu acredito que vai me colocar em xeque, porque ele disse que a nossa geração já não foi criada de forma correta. Então, vamos ver aqui e com certeza vai ter resenha no canal. Outro livro que eu separei e que tem a ver com educação de filhos também é esse livro aqui do Douglas Wilson, chamado Futuros Homens Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. Pelo que me parece, esse livro faz parte de uma série e quando eu for fazer resenha desse livro, eu vou falar dessa série para vocês. E fala sobre como que a masculinidade ela precisa ser moldada, a luz da Bíblia, nos meninos, nos homens do futuro. E aí eu fiquei muito curiosa de ler esse livro. Eu comprei esse livro, foi no Encontro da Fé Reformada, aqui em Itaperuna. E eu estou louca para ler esse livro. Não sei se eu vou ler junto ou se eu vou ler depois, mas eu acho que eu vou focar primeiro no Pastoreano Coração da Criança, depois nesse aqui e tem mais um. Eu vou ler Inteligência Humilhada do Jonas Madureira. Esse livro aqui eu acho que é o mais parecido com o Jonas, porque o Jonas faz isso muito bem e ele vem tentar ensinar para a gente como conciliar fé e razão. Gente, essa mosca está me matando de ódio. E ele vai falar aqui como que a fé e a razão não precisam ser inimigas. Você pode ser um crente que pensa e pode pensar com fé. E ele vai falar, ele vai usar várias pessoas aqui. Ele vai usar Agostinho, Anselmo da Cantuária, João Calvino, Blaise Pascal e o Herman Duweird. Eu não sei falar esse nome direito, mas eu acho que é isso mesmo. Então, ele vai não só falar o que ele acha, claro que não. Ele vai usar base muito sólida para falar sobre essa conciliação. Então, é óbvio que eu estou doida para ler. Eu queria ler esse aqui e reler Pense do John Piper. Só que o Pense do John Piper está emprestado. E eu não ia ter como também reler, porque o Pense do John Piper é um livro muito complexo. E eu acho que esse aqui também vai ser porque o Rafael Pablo, lá do Livros e Teologia, o canal que tem aqui no YouTube, ele falou que é um livro que tem que ter uma base teológica um pouco mais profunda. Mas eu já vi as 10 aulas que tem com o mesmo título desse livro. Eu gostei muito e eu acho que eu vou fazer assim, vou ler o livro, ver as aulas e tal. Então, está separado. Fora esses livros, gente, ainda tem o livro da Teg e a Bíblia. Então, vamos ver como é que vai ficar o meu fevereiro. É um mês um pouco mais curto, só que eu quero muito conseguir ler um pouco mais do que eu li esse mês. Porque esse mês eu li bastante, porque o Conto de Monte Cristo é um livro bem grande. Só que eu queria ler um pouco mais de quantidade, eu queria variar um pouco mais a minha leitura nesse mês. E vídeo para o canal. Gente, eu queria fazer assim, aqui no canal, um bookshelf tour. Eu queria mostrar a minha estante um pouco, sabe, parar, filmar a estante, para vocês conhecerem o que eu tenho aqui. O que eu comprei, a misturada que eu fiz de temas de livros aqui na minha estante. Eu quero fazer também resenha de dois livros. Deixa eu pegar. Eu quero fazer a resenha de dois livros do C.S. Lewis. A Última Noite no Mundo. Esse livro, gente, eu li em dois dias, ele não é grande, tá vendo, ele é fininho. Eu li quando eu estava fazendo o Peniel. Sim, eu fiz Peniel. E eu adorei esse livro. E eu também quero fazer a resenha desse livro que é, nossa, o melhor, o melhor, o melhor da minha vida. C.S. Lewis, Carta de um Diabo, seu aprendiz. Gente, vocês já ouviram falar nesse livro? Esse livro é fantástico. Anotações e mais anotações. E eu quero muito fazer a resenha desse livro. Olha, essas duas edições são da Thomas Nelson Brasil. Tá? Eu tenho a coleçãozinha aqui, ó. Bonitinha. E eu quero fazer, eu quero fazer a resenha de tudo. Só que principalmente desse aqui. Esse aqui, Carta de um Diabo, seu aprendiz, é brilhante. Quero muito fazer resenha desse. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, outra coisa mais legal, 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 legal de todas. Eu vou fazer um sorteio pra comemorar 100 inscritos aqui no canal. Quando a gente chegar a 100 inscritos, eu vou separar. Não sei se eu vou fazer um kit papelaria, eu não sei se eu vou comprar um livro pra poder sortear pra vocês, uma cesta básica, sei lá. Vamos conversar, gente. então você que é inscrito aqui no canal, se você tá se inscrevendo agora, já coloca aqui embaixo o que você acha legal de sortear para os 100 primeiros inscritos, tá? Então eu vou ficar esperando a dica de vocês. Logo, logo vai sair aqui um outro vídeo legal também sobre livros que eu gostaria de ter comprado em janeiro. Vai sair um pouco mais pra frente porque esse sai agora, né? Então eu fico esperando a dica de vocês do que sortear para os 100 primeiros inscritos, tá bom? Fica combinado assim, gente. Vamos passar 2019 lendo. Gente, uma mosca. Sai, meu senhor maldito. Sai! Não vai sair, eu quero que tenha zunido, não é isso? Sai, 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 sai. Fica combinado assim, gente. Vamos passar 2019 lendo. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff.